Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá? Pra quem não sabe, a loja Rosa Tecidos e Aviamentos é uma loja de tecidos, como já diz o nome, né, gente? E também de aviamentos, mas o diferencial dessa loja é que eles trabalham com caixas de retalhos, tá? E é muito bacana essas caixas de retalho, porque, gente, apesar de falar retalho, não tem nada de retalho. A Rosa, ela já é parceira que, nossa, já tem bastante tempo, tá? Nossa, acho que já tem uns 2, 3 anos que ela é parceira nossa aqui do canal. E ela tá sempre me enviando as caixinhas de retalho. Tem umas caixinhas de retalhos que vem com brinde e, assim, um detalhe. A caixa de retalho tem de 1kg até 10kg. Aí tem a caixa de tecidos mistos, leve e malha. Então, tem pra todas as opções. Vem tecido de 60cm até 2m dentro da caixa. E lá no site dela tá explicando tudo sobre a caixa. E, inclusive, vem falando quais os tecidos que podem vir dentro das caixas, tá certo? Então, vale a pena você dar uma conferida. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação. É só você clicar que direciona você direto pra tá comprando essa caixa. E também tem o link do site dela pra quem quiser ver outras opções de caixas de retalho, tá certo? Vale super a pena, gente. Essa minha caixa aqui é a caixa de 3kg mistos, tá? Pra vocês terem uma noção, vieram 11 cortes de tecido, totalizando 18m de tecido, tá? É muito tecido. Vale super a pena. Entra lá pra ver o valor, que vocês vão ter uma ideia de quanto mais ou menos sai o metro. Sai muito barato. Lembrando que, gente, tá aqui, ó. Tem seda pura, tem lindo, tem renda. Então, vale super a pena, tá? Se você for da região ou de Cosmópolis, vale a pena você dar uma passadinha na loja física dela, que fica em Cosmópolis. Mas, se você não for, não tem problema. A gente tem um grupo no WhatsApp lá dela. Acho que tem quase 300 meninas. Todo mundo lá já comprou. Todo mundo recebe certinho. Tem gente de tudo que é lugar do Brasil e chega super certinho. Se você quiser fazer parte do grupo, eu vou deixar o WhatsApp aqui pra você entrar em contato com ela. E ela te adiciona lá no grupo, que é um grupo fechado. Mas tem mais de 300 meninas e é bem bacana, porque existem até discussões lá sobre costura. É bem bacana o grupo, tá? Bom, gente, eu vou mostrar. Tô falando rápido pro vídeo não ficar muito longo, que vocês reclamam. Inclusive, já tem um vídeo no canal falando sobre a caixa bem rapidinho. E agora, nesse daqui, eu vim mostrar os tecidos pra vocês mesmo, tá? Um por um. E vou querer sugestões. Pode deixar aqui embaixo, nos comentários, sugestões do que vocês querem que eu faça com esses tecidos. Mas eu tô falando meio rápido, pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? Gente, então agora eu vou mostrar tecido por tecido pra vocês, a quantidade, tá? Aqui tem o preço, mas esse preço aqui é avulso. É que ela vende tecido avulso também. Então, esse preço aqui não é o total, porque se você somar... Eu vou até somar pra ver quanto que sai todos os tecidos que tem, só pra vocês terem uma noção de valor e quanto é o preço da caixinha, tá? Bom, gente, então estão aqui todos os tecidos. Eu calculei mais ou menos por cima, porque tem alguns tecidos que não tem valor. Mas, no total, a minha caixa, que é a caixa de retalho, 3kg mistos. Elas vieram, então, com 11 cortes de tecido, totalizando 18 metros. E com os valores avulso, ela sairia por 271 reais, mais ou menos, tá? Essa caixa aqui, se eu não me engano, o valor dela é 150 reais. Então, só pra vocês terem uma ideia, agora eu vou mostrar tecido por tecido pra vocês e vou ficar aguardando sugestão do que vocês querem que eu faça. Vamos falar do detalhe da embalagem, né? Porque, gente, é retalho, os tecidos não vêm amassados, eles vêm tudo dobradinho. Eu acredito que as meninas passem com o ferro, porque eles vêm super bem embalado, caprichado. Todos vêm, assim, lacradinho, olha, no papel. Com o logo dela falando o que tecido que é e a metragem que vem. Então, né, por aí você já vê o capricho. Este daqui é um crepe, olha, um crepe com elastano. Ele tem 1,80m e de largura ele tem 1,40m, tá? Gente, olha o capricho. Eu vou abrir e mostrar pra vocês. Então, tá aqui, olha, é um crepe. Ele tem um pouco de elastano, olha, bem bacana isso. E tem 1,80m. Olha como é. O crepe, pra quem não sabe, ele é um tecido que ele é todo trabalhadinho, tá vendo? Olha, ele é meio áspero, assim, ó. Ele é muito bom pra trabalhar, tá? Esse com elastano é melhor ainda, que dá pra fazer uns projetos bem bacana. Eu nem vou falar o que a gente vai fazer, vou ficar guardando sugestões aqui embaixo no box de informação pra não demorar muito o vídeo. O próximo tecido é uma malha lurex com fios dourados, ó. Ela tem elastano, né? E, gente, tem 70cm. Dá pra fazer uma blusa bem bacana com essa malha, viu? O próximo tecido é uma seda com um pouco de elastano. E, gente, olha que maravilhosa que tá essa seda. Ela tem, então, um pouco de elastano, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Olha que maravilhosa, super cara, de primavera, verão, né? Isso aqui perde um vestido, fala sério. E o bacana dessa seda, geralmente seda é transparente. Essa daqui, ela é um pouco mais encorpada, olha, ela não fica transparente, não vai precisar pôr forro. Próximo tecido é uma viscolaicra. Olha, toda verde, muito bonita também, super cara, de primavera, verão, né? E, gente, olha isso. Se eu posso com isso, eu tenho 1,60m dessa viscolaicra, tá? Maravilhosa também. O próximo é uma musseline. É musselina, eu acho, né? Eu falo errado. Ó, então, a musselina, ela é transparente, tá vendo? E, gente, olha essa estampa de exército, super em alta, hein? Maravilhosa. Essa daqui tem 2 metros de tecido, dá pra fazer um projeto bem bacana. Vou fazer vestido, dá pra fazer uma camisa, dá pra fazer um chemise. Hum, chemise, hein? O que vocês acham? E não aquele chemise forrado. Sabe aquele chemise pra usar com jeans mais longos e ia ficar bonita, hein? O próximo tecido é uma renda. Olha essa renda, para tudo. Gente, ela não tem elastano, ela é uma renda daquelas mais estruturada, tá vendo? Olha que maravilhosa essa renda. Tem 1,70m nessa cor coral, linda, maravilhosa. Já pensei no quê? Num vestido, né? A gente já pensa num vestido. Mas dá pra fazer outras coisas. Eu quero sugestão. Vocês não estão me deixando sugestões aqui embaixo quando eu peço. Eu quero sugestões aí. As peças que vocês querem que eu faça aí, que eu nunca fiz no canal, é só deixar aqui embaixo pra mim fazer pra vocês. Próximo tecido é uma seda. Gente, que seda é essa? É sério, vocês não tem noção do toque dessa seda. E olha que bacana, ela tem esse barrado aqui, ó. Nossa, já imaginei uma saia, né? Ó, lógico. A louca da saia. É uma saia Godet. Ia ficar show, hein? É que não dá pra aproveitar o barrado dela. Mas se ficasse só com esse barrado em barrado, até dá. Se eu cortasse e costurasse o barrado, ia ficar bacana, hein? Maravilhosa. A gente tem um metro e meio dessa seda aqui. Essa seda tá muito gostosa. O toque dela tá maravilhoso, essa seda aqui. Eu acho que essa daqui é seda pura. O próximo também é uma viscolaicra xadrez, olha. E também a gente tem 90 centímetros. E super tendência a xadrez agora no inverno, né? Ó, e dá pra fazer um projeto bem bacana. 90 centímetros, mas ela... Olha quanto tecido. Eu acho que ela é mais larga. Ela deve ser mais larga, porque tem bastante tecido dela. Deixa eu ver se fala aqui qual é a largura. Um metro e quarenta, gente. Nossa, ela parece tanto tecido. Mas enfim. Me deixem aqui o que vocês querem, sugestões aí, olha. Pra gente fazer alguma coisa xadrez agora. O próximo tecido é uma seda. Também é uma seda... É aquelas... Gente, olha o toque dessa seda. Olha que maravilhosa. É sério, tá maravilhosa. É seda pura essa daqui também. A gente tem dois metros de tecido linda, hein? Maravilhosa essa seda aqui. É seda pura só pelo toque. E as sedas estão, assim, numa qualidade que vocês não têm noção. As sedas que estão vindo na caixa, viu? Gente, o próximo tecido, Baben, é um linho maravilhoso. É linho puro, gente. Veio na caixa de retalho. Ele é um pouco mais escuro do que vocês estão vendo aqui. E veio um metro e setenta. Esse linho aqui tá maravilhoso. Esse daqui vai ser uma calça. Com certeza, pede calça esse linho. Uma calça de alfaiataria. E tem um metro e setenta. Vai dar super pra gente fazer. O próximo e último corte de tecido também é uma seda pura. Dois metros. E, gente... Quem compra tecido sabe preço de seda, né? Tá muito barato essa seda. Nossa! Ó! O preço que você tá pagando nessa caixa é só o preço das sedas que viria na caixa. Porque, gente, as sedas delas estão todas... São todas sedas puras. Olha o caimento dessa seda, gente. Tá maravilhosa a seda dela. Todas as sedas que vieram, ó. Qualidade top. Maravilhosa. Estampa maravilhosa. E o meu gato... Gente, vocês não tem noção como que tá aqui. Eu tenho três gatos, né? Se eu falar que tá os três aqui. Tão tudo maluco com a minha caixa de tecido. Até eles querem... Né, Swarovski? Esse daqui é o Swarovski, gente. Esse daqui não aparece muito, não. É o mais velhinho que eu tenho. Tem 12 anos esse gato. E ele é bravo. Quer ver? Tá vendo? E ele vai deitar no tecido e eu não vou conseguir tirar ele porque ele bate. Ele é muito bravo. Ainda bem que ele saiu do meu tecido. Vai deitar, gente. Olha aqui que coisa mais linda. Tirando o foco dos tecidos, né? Aí temos outra gata ali. Enfim, gente. O foco não são os gatos, né? Mas a gente perde o foco muito fácil aqui. Então, eu vou mostrar agora... Então, são esses daqui os tecidos que vieram maravilhosos. Essa seda também amei. Então, tá aqui, gente. Todos os cortes de tecidos que vieram na caixa de 3kg mistos. É bastante tecido. Bastante projeto aí pra gente fazer, tá? Não tô dando nem conta de costurar, né? Mas, enfim... É muito tecido. Tudo tecido bom, gente. Só essas sedas que vieram... Sério. Vocês não compram essa quantidade, esse tipo de seda. E vocês não compram com o valor da caixa toda. Praticamente, sei lá, 4 metros de seda, gente. É sério. Quem trabalha e sabe, seda pura é caro. E veio na caixa de retalho. E não foi quantidade pequena. Gente, estou aguardando sugestões do que vocês querem que eu faça com os tecidos. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá certo? Vou deixar todos os links da loja. WhatsApp, tudo aqui embaixo. O site, Facebook. Segue o pessoal lá em todas as redes sociais. Porque quando tem promoção, eles divulgam primeiro nas redes sociais. E aí, você já fica sabendo, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo. Onde a gente já vai estar fazendo alguma peça com esses tecidos maravilhosos aqui. Da Rosa Tecidos e Aviamentos.